Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É isso aí, a mais um vídeo e hoje uma super novidade Damos início hoje ao projeto Spin Home Mas Joaquim Velito, o que é isso? É isso aí, vamos transformar o nosso carro em um Mini Motor Home E vocês vão acompanhar cada detalhe do que já está acontecendo nesse carro Então assim, nós vamos ali no Tiago Tiago, ele vai fazer os cortes para nós, né amor? Isso Ele já iniciou os cortes, nós estamos fazendo a montagem Ontem a gente até surpreendeu porque pedimos para ele fazer os cortes Ele já até deixou montado, né? Então bora lá Bom pessoal, aqui já deu o início, né? Essa aqui vai ser a base, né? Onde vai ser montada a cama depois em cima A princípio não dava entender nada, as pessoas ficam olhando Ah, mas o que vai ser? O pessoal fica perguntando, ah, que negócio é esse, né? Vocês vão entendendo o que vai acontecer Já fala o que é ou não? Ah, vou deixar de ficar aos poucos Deixa suave, né? Deixa de ficar mostrando, né? Aqui vai ter uma... Uma geladeira Ah, você falou o que eu ia falar? Aqui vai ser a geladeira, né? A geladeira A geladeira Vamos comprar um tecido É, nós íamos aqui comprar um tecido Para poder fazer... A parte térmica do carro, né? Senão a gente não aguenta, né? Para poder... Deixar aí Quanto tecido, hein? E a Thalita vai escolher o tecido agora Para a gente pôr nos vidros Na verdade a gente já colocou Já fizemos até o corte, né amor? Fazemos o corte do alumínio Aí só vamos encapar, olha Tecido comprado Agora vamos levar lá Ó, isso aqui foi um tecido bem barato Né? 20 reais o quilo E o que nós vamos fazer? Já está feito os cortes Bem certinho do vidro De alumínio É um protetor térmico, né amor? Uhum Nós pagamos 80 reais Não, não foi 80 Foi 80 já com os negócios De prender no vidro, né? Sim, verdade Deixa eu ligar aqui que está calor Aí nós vamos fazer um insufilme de 100% Na verdade 0% de transparência Só não dá para dirigir com ele Não Dá para ir colando Olha para você ver que legal Isso aqui é do brisa traseiro Isso aqui é da parte de trás Isso aqui dos vidros, está vendo? Isso aqui é o brisa E o grandão aqui é o para-brisa Aí nós vamos fazer isso aqui em tudo Para ficar preto, não ficar prato Chama muita atenção, sabe? Aí já o preto não O preto parece insufilme mesmo Só que daí fica 0% de transparência Agora nós estamos indo lá de novo no Thiago Para ele medir, para poder fazer as tampas As tampas ou a cama? É A cama, a mesa É É isso É isso aí 3 em 1 Sim Isso aqui é a nossa cidade Ibiporã Olha, nós pegamos chuva E olha como está a situação do carro É, segunda-feira tem paulagem Segunda? Segunda tem viagem de novo É verdade, então terça Terça-feira a gente lava É um dia lindo hoje, né? É um dia lindo O inverno amanhece lindo demais Vou mostrar para vocês onde fica o Thiago Vou deixar o telefone dele aqui na descrição Se alguém precisar fazer um projeto É só falar com o rapaz Que o rapaz é bom de serviço Primeiro os pinhos, né? É Já fez móveis para carro? Já fez móveis para carro? Olha, está sendo a experiência agora, hein? Hoje é um carro, né? Pode ser uma vez É Verdade, profecia, eu creio Ó, descendo aqui é Ibrahim para o Dente da Silva Lá atrás é o Kaique, né? Mas é aqui, ó Aqui em cima Passou a linha do trem ali no recanto das Mangueiras Vira a direita aqui, ó Passou a saideira Antes do poço de gasolina Vira a direita Aquele barracão preto lá, ó Ali, ó Aqui é no Pedro Baise Rua Diamante Number É aqui, ó Do lado do 244 264 264 é o número aqui, ó Vamos chegar lá Conta aí, amor Para o pessoal Como é que vai ser? Então assim, ó Aqui vai vir Duas tampas Que elas vão abrir Para fora, tá? Então ela vai erguer aqui E ela vai sair para lá Por que ela vai sair para lá? Porque quando ela abrir Ela vai virar uma mesa ali Para o lado de fora Quando a gente vai em campo E quando a gente vai no nosso modo trabalho Porque a gente trabalha com esse carro, né? Então a gente vai utilizar também Tá? Então porque assim Vamos dizer que esse carro Meio de semana Ele é uma loja, né? E final de semana É o modo Campo E ativado E pé na estrada novamente É isso aí Meio de semana Ele vai ter produtos aqui Cosméticos, né? Isso E muito mais E final de semana Ele vai ter Comida Comida Então é dois em um, né amor? Exatamente Aí aqui também Esse baú Como ficou bem grande, né? Tipo, foi para a gente Não perder o espaço No porta-malo No nosso dia a dia, né? A gente consegue colocar As sacolas que a gente trabalha Vai ficar aqui embaixo Normal, né? O banco vai estar normal também Modo passeio Podendo carregar e tal Quando tiver Na hora de dormir Quando for o modo camping A gente deita os bancos Igual está aqui Ele fica dois metros, né amor? Isso Vai ter duas madeiras Que elas vão ficar Como se fosse um descanso Em cima dessa daqui Quando você puxar Elas vão vir com dobradiças E ela vai chegar Até aqui na frente Onde vai ter pezinho, né amor? Isso Vai ter um apoio aqui, né? No meio Para dar um apoio Para ficar certinho Né? Não vai chegar até lá na frente Então assim Vamos acompanhando, né? Cada coisa que a gente vai fazendo A gente vai ver a questão De isolamento também Do carro Fazer isolamento Onde a gente conseguir Colocar, né? Esse material aqui, ó Deixa eu só pegar Um pedacinho dele aqui Que é o mesmo Que ele mostrou, ó Onde a gente conseguir Fazer esse isolamento aqui A gente vai fazer Como a gente vive Dentro do carro Até para o nosso dia a dia Vai ser muito bom, né amor? Vai ser bom Nem passamos calor Nem passamos frio Exatamente Exatamente Nós não estamos tirando A originalidade do carro Olha aí, ó É, ele está na primeira regulagem Ele tem a segunda Olha aí, ó A segunda Você tem que ir do outro lado Ao contrário Isso Ó, primeiro estágio Segundo é mais para trás Aí Viu? Olha aí Prontinho E no caso A gente vai voltar, né? Volta as tampas Isso Vai voltando tudo, né? Aí igual eu falei Aqui, né? Nessa parte aqui A gente vai usar, né? A tampa Ela vai abrir Aqui para fora E vai virar a mesa Vai virar as mesas para fora E aqui a tampa De onde vai ter a geladeira Exatamente A geladeira não vai sair daqui Independente se tiver trabalho Ou passeio Tem uma água gelada ali Tem uma comida É isso aí Então assim, pessoal Esse é um pouquinho, né? Do que a gente já está fazendo Já está em execução, né? Então Aos poucos a gente vai mostrando, né? Cada coisa que a gente for mudando Vai mostrando Tem o fogão que vai chegar agora Acho que é terça-feira, né? Que está para chegar É, vamos gravar Vamos gravar para esse Então Cada coisa que a gente for fazendo A gente vai atualizando aqui Até a primeira viagem Nos sigam para acompanhar A nossa evolução Exatamente Muito obrigado Beijão no coração E até a próxima Até mais Tchau, tchau